Oi pessoal, estamos chegando ao final do projeto armário cápsula, assim entre aspas, eu digo mais assim, no final do planejamento do armário cápsula. As próximas etapas vão ser seleção das roupas, mas hoje eu gostaria de mostrar pra vocês um pouquinho do meu inventário de roupas. Essa é uma parte super importante do armário cápsula, porque a gente tem que saber o tanto de roupa que a gente tem e o quanto de roupas que a gente tem desnecessário. Por exemplo, as vezes a gente tem camisa, camisa na cor preta, 5 camisas pretas. Pra que tanta camisa na cor preta? Então o inventário é mais uma forma assim de você enxergar o seu guarda-roupa num todo. Então o inventário é a hora mais assim, especial desse projeto, porque a gente vai abrir o nosso guarda-roupa, vai tirar tudo que tem dentro dele, organizar tudo que a gente vai usar nessa estação, a gente vai tirar tudo aquilo que não nos pertence mais, coisas que a gente não usa há mais de um ano, já é hora de dar tchau. Porque, não sei se vocês sabem, mas se tem alguma roupa no armário de vocês que vocês não usam há mais de um ano, significa que ela tem que ser doada para alguém que vá. O inventário nada mais é você enxergar o seu guarda-roupa no geral e a partir dele conseguir fazer uma limpa no seu guarda-roupa. Então é a partir dele que você vai ver quantas roupas você tem, quantas camisas você precisa tirar do guarda-roupa, enfim, muita coisa assim desnecessária que talvez você não usa muito tempo. Às vezes você, tirando tudo isso do seu guarda-roupa, vocês vão encontrar coisas que vocês nem imaginavam que tinham. Então essa é a melhor parte, mas é uma parte gostosa, eu acho, tipo, tirar tudo do guarda-roupa e fazer aquelas geralzonas. Eu fiz da seguinte maneira, eu tirei todas as coisas do guarda-roupa, aí eu fui tirando e fui vendo. Ah, mas há quanto tempo eu não uso isso aqui? Ah, mais de um ano. Então não dá para ficar aqui, porque eu tenho que dar lugar a coisas que realmente eu vou usar ou coisas que realmente eu vou ter uma visão melhor do meu guarda-roupa. Então tirando essas coisas que eu não uso e tal, eu fui olhando uma por uma para ver quais eu ia deixar. Algumas que eu encontrei estavam com alguns defeitinhos, então eram roupas assim que eu gostava, só que eu acabava não usando porque estava com algum defeito e eu ficava falando depois eu levo, depois eu levo para a costureira. E essas roupas, então, eu peguei e separei num cantinho, porque elas vão na próxima semana para a costureira. Essas coisas, eu separei elas numa sacola e semana que vem eu vou levar para a costureira já toda essa remessa de roupas que precisam de ajuste, pinça, às vezes está com rasgadinho. Então eu acabava, eu gosto da peça, mas eu acabava porque eu precisava levar primeiro na costureira e eu acabava adiando isso. Então com agora o armário cápsula, eu tenho certeza que essas coisas eu vou me livrar. E outras que realmente, assim, são roupas novas, só que eu comprei no Impulso, ou eu não uso mais, não combina comigo. E eu vou colocar todas essas peças, assim, que estão, que são super novas lá no meu enjoei. Então a partir desse momento essas roupas vão estar lá no meu enjoei. Então se você quiser dar uma olhadinha para ver se tem algo que você quer colocar no seu armário cápsula, porque você também fez a mesma coisa que eu, fez uma limpa no guarda-roupa que agora está faltando roupa. Principalmente blusinha, está faltando muita blusinha para mim. E essa é uma parte do próximo vídeo, que é identificar as peças que ainda faltam. Tem coisa super baratinha. Hoje as minhas roupas na maioria são da Lames, então com certeza vai ter coisa super em conta, super baratinha, super preço de brecha. Agora eu quero mostrar para vocês como eu fiz o meu inventário. Eu fiz ele no Excel, tá bom? Então eu fiz aba por aba o inventário de roupas e o inventário de sapato e coloquei lá todas as quantidades de roupas que eu tinha. E aí a partir dele eu fui eliminando algumas roupas. Também na hora que eu estava limpando meu guarda-roupa, eu também eliminei algumas roupas. Só que ali está o total antes de eu fazer a retirada dessas roupas. Então ali está todas as minhas roupas no guarda-roupa, antes de eu eliminar essas roupas, que foi depois dessa arrumação, enfim. Então a partir dele eu também eliminei de outras roupas. E aí eu fiz também uma aba no Excel que eu coloquei todas as roupas que saíram, que foram bastante, assim, ao meu ver. E aí eu quero mostrar para vocês o arquivo, como eu montei e tudo mais. Eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que eu vou tentar disponibilizar esse arquivo para vocês, porque ele já está tudo bonitinho, então é só vocês completarem. Eu acho que isso ajudaria vocês nessa função do armário capa. Mas caso eu conseguir, o link vai estar lá no blog e o post vai estar linkado aqui nesse bloco de informação. Então vocês acessando o bloco de informação vai ter o link direto para o meu blog, que vai lá, vai ter o link para esse site, tá bom, gente? Então eu acho que eu consigo sim compartilhar esse arquivo com vocês. Ele limpa para você já completar, fazer o seu inventário aí do armário cápsula, tá bom? Então vamos lá para eu mostrar para vocês como eu distribuí todas essas roupas, esse meu inventário, para vocês reproduzirem aí na casa de vocês e a gente dar continuidade nesse armário cápsula, tá bom? Então vamos lá começar. Eu vou mostrar para vocês como eu montei o meu inventário do armário cápsula. Vocês podem ver aqui que eu montei diferentes abas, calendário, inventário de roupas, inventário de sapatos, inventário de saída, que são as roupas que eu tirei do meu guarda-roupa que vão sair, e o meu armário cápsula verão, que é as roupas que eu selecionar para compor esses três meses de armário cápsula. Eu fiz tudo pelo Excel, mas aqui está no Google Drive. Para quem não sabe, o Google tem essa ferramenta de documentos, você pode usar Excel, Word, de onde vocês estiverem que tiverem a internet. Eu optei por colocar aqui porque eu estou sem pacote Office, então eu fiz tudo. Mas eu uso muito o Drive, porque é onde eu coloco as ideias de posts, a ideia de vídeos, porque da onde eu estiver eu consigo ter fácil acesso. Então eu amo usar essa ferramenta, eu sempre uso ela, e o armário cápsula não foi diferente, porque aí dependendo do lugar que eu estiver, eu posso ir lá, mexer, formatar alguma coisa, enfim. Aqui no calendário, o calendário é super importante a gente fazer, porque é através dele que a gente vai montar o nosso armário cápsula. Se você tem uma festa no dia A, que é o seu, eu vou você alocar isso, porque você vai ter que deixar um bichinho a mais, ou dois bichinho a mais. Enfim, em fevereiro eu coloquei tudo que eu vou viajar, dia a 3 e dia 4, que é uma viagem de 2 de novembro e no final de semana. Então aqui eu coloquei esse final de semana, que eu fiz 3 e 4, porque a família já ficou caldo, e o meu fiozinho, calor, enfim. Em março tem um ensaio no ano de 2008, só que a gente ficou terminando a semana, então como você fez, eu tenho que ter um novo, como você fez, eu tenho um casamento, então como você fez, eu tenho um vestido mais longo, ou um vestido curto bem legalzinho assim pro casamento. Então por isso que é legal você montar um calendário pra ver os seus eventos, pra ver se o seu armário cápsula vai dar de acordo com o que você tem planejado, se você não tem nada planejado, ok, tudo bem, mas se você já tem aula planejada, eu acho legal colocar aqui e adicionar no calendário. A próxima aba é o inventário de roupa, aqui eu coloquei todas as minhas roupas por categoria, aqui é a categoria de partes de cima, partes de baixo, vestidos em uma capa, aqui é como que funciona, no item eu coloco todas as minhas casas, então eu uso a regata, t-shirt, quantidade que eu tenho desses itens, a cor de cada item, por exemplo aqui nas regatas, eu tenho 6 regatas pretas, eu acho que é exagero, eu tenho tanta quantidade de regata preta, então é por aí que eu vou começar a fazer todas as minhas coisas no meu armário, entendeu? Aqui na ocasião eu sempre coloquei uma listinha, vocês estão vendo, trabalho, dia a dia, pra que serve aquela roupa que eu não tenho ali, então se ela serve pra usar só no trabalho, ou se ela serve pra usar no trabalho, dia a dia, festa, isso é importante pra ver aonde tá mais faltando roupa pra você, por exemplo, identifiquei aqui que eu tenho as minhas 850, as minhas 850, as minhas 850, as minhas 850, o trabalho dá pra usar no trabalho, então isso é legal! Aqui né, aqui no total de peças, eu fico cheio de forma de casar, de roupa, de aqueça, de aqueça também, porque eu tenho sempre 6x, só parte de cima, e se eu não estivesse, porque eu não tinha algo que estava pra lavar, né? Aqui eu coloquei as partes de baixo Então tem calça jeans, calça de sarja, calça de moletom Calça social Então aqui tudo no total deu 30 Não tem muita coisa Saia eu tinha bastante, mas eu acabei dando fim Então ok E macacão que eu também não tenho muito Só tenho muito vestido E gente, eu não uso vestido Pra ser bem sincera, eu uso muito pouco vestido Então com certeza eu vou diminuir a quantidade que eu tenho de vestidos aqui Vestido longo eu tô gostando mais Só que, enfim, dos vestidos longos que eu tenho Eu só gosto de um Então eu tenho necessidade de eu deixar os outros dois Macacão aqui tá ok Talvez eu defini um ou dois Porque macacão eu acabo não usando Eu acabo usando shorts E aqui fica o inventário de sapatos Se vocês forem... Ah, deixa eu mostrar um negócio aí Aí aqui no final A gente tem um totalzão Eu tenho 100, quase 160 peças De partes de cima, partes de baixo E macacão vestido E realmente eu achei o livro bem empoderado Contando que eu tô com... É... Não coloquei ainda Quase muito de lã Eu só coloquei os cagacos Mas de lã eu não coloquei Porque eu deixei elas guardadas numa mala Como a gente tá no verão Pra não colocar espaço na mala Eu pensei que eu não tinha Se eu fiz um lugar Deu um fim na mala Embaixo do meu box Cacão E inventário de sapatos Inventário de sapatos Se vocês forem ver Eu tenho muito Ficare Eu tenho um amor É... Tem bastante cenária Rasteirinha também Sapatilha Eu compro muito sapatilha Aqui no trabalho Mas pra ser Sapatilha Eu vou falar pra vocês Que eu já compro Em duas Três É muito Então eu não sei Se eu fiz Sabe isso aí Então eu procuramento Três sapatilhas No guarda-roupa É o restante Vendê Doar Mas eu quero manter Aqui pra vocês Terem uma ideia Eu quero manter Umas três Que é o número Acho que é ok Não precisa ter mais Que isso Inventário de saída Esse aqui vai ser Uma próxima etapa Do armário cápsula Que será a nossa Última etapa Do armário cápsula De planejamento Porque o armário cápsula Vai longe Só que mostrando pra vocês Como eu planejei E tudo mais Ainda vai ter mais um vídeo E aqui vai ser A parte desse vídeo Que é o meu inventário De saída Tudo que eu tirar Do guarda-roupa E eu der fim Eu vou colocar Nesse inventário Pra eu ver Quanto de quantidade De roupa Vai diminuir Do meu inventário E aí aqui Vai ficar O meu armário cápsula Verão Que é As roupas Que eu escolhi Tipo Os conjuntinhos De roupas Que eu escolhi Pra usar Nessa ocasião Entendeu Essa parte Eu acho que vai Ser mais trabalhosa Porque eu vou ter Que novamente Eu acho Tirar tudo No guarda-roupa Pra ver O que eu vou usar Nessa linha Enfim Mas Esse Esse aqui Esse inventário Eu vou deixar Vou tentar Disponibilizar Pra vocês Aqui no Google Drive Não com as minhas informações Eu vou dar uma limpa Nele E passar pra vocês Com as informações Bonitinhas Pra vocês Já completarem Eu acho que Isso vai ajudar Muito vocês Aí vocês só vão Alterando O que você achar melhor E eu queria ouvir De vocês Se vocês Têm alguma ideia De melhorar Esse inventário Fazer Seria legal Você Adicionar Da coisa Ou mudar O tal O tal design Eu adoraria O que vocês Podem mostrar Aqui nos comentários Do YouTube Ou me mandar No link Que tá aqui também No box De informação Do e-mail Pra contato E todas as peças Que eu desapeguei Que vocês viram Aí no vídeo Estão lá No meu enjoei Eu vou deixar O link Do meu enjoei Aqui nesse box De informação Ou aqui E ver se vocês Acham alguma coisa Que possa compor O armário cápsula De vocês Ou até mesmo Ai eu não tô carinha Não tô fazendo Armário cápsula Mas eu vou comprar Com certeza Tem coisa super baratinha Porque a maioria Das minhas roupas São da loja Da Lames Agora Eu assim Eu amo a Lames Só que eu quero Dar uma diminuída E eu tô pensando Se compensa Eu investir Em roupas Um pouquinho mais cara Só que Que vai durar Assim Muito comigo Então eu ainda Tô pensando Se seria uma boa Essa transição De comprar Como com o armário cápsula A gente vive Com poucas peças Então eu acho Que seria uma boa Nesses três meses Guardar um dinheiro Lá no final E vestir um bom casaco Pro inverno Eu tô lendo mais Sobre tecidos O que compensa Comprar O que amassa Menos Porque gente Uma coisa que eu odeio É blusinha amassada Porque eu acabo Não usando Então eu pretendo Ver mais assim Tecido Ver mais qualidade Nesse sentido Tá bom Porque não adianta Eu comprar algo E não saber Sua procedência Enfim Eu queria mudar Um pouco Esse meu lado Na hora da compra Sabe Ser mais Olhar mais Então é isso Meus amores Até o próximo vídeo Do armário cápsula E se você ainda Não sabe o que é Armário cápsula Eu vou deixar Todos os links Aqui no box de informação Ou por aqui no vídeo E se você ainda E se você ainda